O que é que vocês estão passando o carro que sofre? O que é que vocês estão passando o carro que sofre? Eu nem comecei o vídeo, né? Era para ter foto com vocês, olha A galera do GCS Do Recife Eita, quem passou foi tudo Outra aí, lá do GCS também Grupo que eu tenho uns brother Tem um brother, né? Esse aqui eu tenho contato mesmo com ele O Sombra Eu vou lá, né? Vem lá, é! Vem lá, é! Vem lá, é! Ah, barulho! Oh! Onde está a fã? Não dou um ódio agorinha aqui no VU Pra sentar a perna BR Pra fazer a cena, né? Meu Deus! Lá do Ponte da Maranja Tirei foto desse Ateco já é um monte de vez Vai no Caruara Um, dois, três, dois É, desfocou tudo É, bonito, desfocou tudo Desse vecão aí, eu vambora Deixa eu passar aqui, eu vambora pra casa E aí 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 Esse Bob passou ontem aqui Não, foi de manhã Foi, de manhã Que eu tava com a minha netinha aqui No vídeo passado aí Eu tava com a minha netinha ali No carro dele Esse Bob passou E aí E aí E aí E aí E aí Vai com Deus Olha o pau velho aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Romp do caramba o carro Pausão Isso aí na foto também Show